Vem, vem, vem Uma em quando você chega pra mim mudar E as suasуки saem sem ex decomposition No caso ficou Conceiçãoant, eu tô se vê que eu quero invenciar que for me revo a coluna O pesado aí do fundo tá conçado também O pesado aí de verde 000 te берam cota Te ganho forte Te ganho alto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não quero somente ouvir a você de barata Nunca as baratas soltou, não sou a você Mas, essa é a sua alma Eu sou, 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 eu sou. Eu sou, 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 eu E aí